Opa! Olá, boa tarde a todos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Clipe, aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos de volta, aqueles que já estavam matriculados nas turmas do extensivo. Hoje nós vamos dar início ao curso intensivo, com esse aperitivo intensivo ao CACD 2020, a nossa aula zero. Então, deixe-me explicar-lhes, inicialmente, como vão funcionar as aulas, uma vez que elas vão ter uma dinâmica diferente, mesmo das aulas do extensivo, mesmo para aqueles que seguindo as aulas do extensivo ou estão seguindo as aulas do extensivo. Se tiver a apresentar, primeiramente, eu sou o professor Guilherme Guiar, de língua portuguesa, tá? E olha só, as aulas do intensivo vão ter uma dinâmica diferente, por quê? Porque, na verdade, o nosso interesse aqui é revisar os conteúdos de língua portuguesa para a prova do TPS, a prova da primeira fase, e exercitar também a prática de resolução de questões, de interpretação, intelecção de textos. Então, na verdade, o foco é um foco na resolução das questões. Então, toda a aula será conduzida a partir de uma lista de exercícios, tá? Uma espécie de simulado que se assemelham aos exercícios da prova. Não são exercícios de provas anteriores, tá? São exercícios inéditos, porque eu penso que as provas anteriores, vocês conhecem, já estão habituados a elas, já se resolveram várias vezes, e às vezes acabam, até por conta disso, ter uma visão viciosa. Então, vão ser exercícios inéditos que simulam, tá? O tipo de exigência, o tipo de cobrança que aparece nas provas, tá? Toda semana, um novo simulado, uma nova lista de exercícios. Vocês receberão essa lista de exercícios previamente, tá? Então, por exemplo, quando termina a aula de hoje, tá? Hoje ainda, até as 19 horas, aqueles que já estão matriculados no curso poderão acessar a prova da próxima semana na plataforma. A prova já vai estar disponível na plataforma, ainda hoje, a partir de 19 horas. Até 19 horas, elas devem estar ali. Isso semanalmente. E é legal que vocês procurem resolver as questões da prova no intervalo, né? Separam uma aula da outra, então, o intervalo de tempo de uma semana, da semana zero para a semana 11, respondem às questões da prova da semana 1, e a aula vai ser construída em torno da prova. Essas provas foram elaboradas na tentativa de contemplar todos os principais tópicos que são cobrados nos exames do concurso e que aparecem descritos no conteúdo programático do edital anterior, tá? Percebam, nós estamos vivendo um momento novo, acabou de ser definida, saiu hoje, né? A banca do concurso, né? E a DES, novamente. Espera-se que não haja muita alteração com relação ao edital anterior, em termos de conteúdo programático, no caso da língua portuguesa, mas caso ocorra alguma alteração significativa, né? O próprio curso pode ser adaptado a isso, tá? Eu vou, de início, mostrar para vocês, rapidamente vou compartilhar aqui, ó, a minha tela, uma breve descrição da emenda do curso, né? Qual é o propósito do curso, para que a gente possa efetivamente conhecê-lo e aí começar o trabalho de hoje. Tá? Então, só um minutinho aqui, para que eu compartilhe com vocês a emenda. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Ementa, língua portuguesa. É, espero que ela esteja adequadamente compartilhada. Alguém consegue ter um retorno aqui no canal do YouTube, se vocês entendam? Ementa é compartilhada? Ah, já está sim, agora estou vendo aqui, tá ok. É, vamos lá, olha ali. O curso intensivo de português tem como objetivo apresentar e revisar o conteúdo edital a candidatos com foco na primeira fase do exame do concurso de admissão na carreira diplomática CACD. Bem como exercitar a prática de compreensão, interpretação e análise crítica de textos escritos em língua portuguesa, em consonância com o perfil da prova. Então, percebam, né? Na verdade, o curso visa a contemplar tanto a revisão dos conteúdos quanto a prática de compreensão, interpretação e análise crítica de textos. Tá? Então, aqui, ó. O curso, conhecimento de linguística, literatura e estilística serão aplicados ao reconhecimento das estruturas gramaticais da língua portuguesa, a partir de simulados, conforme eu disse, que reproduzem o modelo da prova da primeira fase do concurso. Nesse sentido, a proposta é alinhar explanação acerca dos tópicos do conteúdo programático e estratégias de análise textual e de resolução de questões, a fim de propiciar ao aluno tanto conhecimento teórico quanto habilidade analítica e interpretativa necessários a um bom desempenho no exame do concurso de admissão à carreira de diplomata. Então, na verdade, qual é a expectativa? Que, ao final do curso intensivo, vocês tenham revisado os conteúdos e tenham exercitado essas habilidades analíticas e interpretativas e estejam aptos a fazer a prova de primeira fase, obtendo bom êxito nessa tarefa. Na emenda, eu não vou ler aula por aula com vocês, porque seria aqui um trabalho exaustivo, mas aí, em cada aula, eu enumero os tópicos do conteúdo que vão aparecer sempre associando a conhecimento gramatical, conhecimento de estrutura textual, linguística e conhecimentos de literatura, porque também se cobram conhecimentos de literatura na prova e conhecimentos trabalhando com textos literários também, para que eu possa falar desses autores. A situação de hoje vai ser um pouco artificial. Por quê? Porque vocês não receberam previamente a prova para que a respondesse em casa. Mas nós vamos trabalhar com uma prova, para que vocês percebam como será a dinâmica do curso. Eu vou compartilhar a tela da prova com vocês, a prova programada para aula zero, e a gente vai resolvê-la conjuntamente, revisando os tópicos de conteúdo necessários à sua resolução. Bacana? Insisto naquilo que eu disse, a partir da próxima semana, para a aula um, vocês terão acesso prévio à prova. Ainda hoje, aqueles já matriculados, podem acessar a plataforma. Então, a partir de 19 horas, a prova estará disponível. Ficou claro para todos? Por favor, alguém tem alguma dúvida? Me dê um retorno, se possível. Ficou ok? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a prova com que trabalharemos hoje. Olha aí. Aula zero, curso intensivo de língua portuguesa, professor Guilherme Aguiar. Aparece aí o texto 1 para as questões de 1 a 3. Vamos lá? E esse texto é um poema de Gregório de Matos, ou Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos, para quem não se lembra, é um autor importante na literatura do nosso país do século XVII. Ele é o principal nome, ele é considerado o principal nome da poesia produzida no Brasil durante o século XVII, ou seja, os anos 1600, em que vigorava, na atividade literária local, o estilo de época barroco. Gregório é o nome mais significativo da poesia barroca no Brasil. Durante o barroco, nós temos dois autores muito significativos, que são o Gregório, o autor do texto que vamos ler, e Padre Antônio Vieira. Gregório é o nome mais relevante no âmbito da poesia, Vieira é o nome mais relevante no âmbito da prosa. Convém lembrar que Gregório tornou-se conhecido na história da literatura brasileira por meio de uma antonomásia, muito justamente atribuída a ele. Gregório é o boca do inferno da nossa literatura. Ele recebe essa alcunha, e é assim conhecido. Agora, por quê? Porque, na verdade, o poeta Gregório de Matos era um poeta extremamente talentoso, habilidoso na arte da maledicência, na arte de mal dizer, de falar mal, de tudo e de todos, no caso de Gregório. Porque o poeta não poupava ninguém. Nenhuma classe social, nenhum grupo específico de indivíduo, nenhum indivíduo isoladamente, estava imune às críticas que costumava propor em sua obra no Boca do Inferno. Então, ele tem toda uma vasta porção da sua poesia destinada a tecer críticas à sociedade do seu tempo. É a sua poesia satírica. Mas, ao lado da sua poesia satírica, ele também escreve uma poesia lírica em que se exploram os temas comuns do barroco. O lirismo amoroso, o lirismo religioso e o lirismo filosófico. Bom, mas vamos lá. Vamos ler o texto. Inicialmente, eu particularmente gosto muito desse poema. Olha aí, acompanhem comigo. Ó tudo, meu amor, fiel traslado, Mariposa entre as chamas consumida, Pois se a força do ardor perdes a vida, A violência do fogo me aprostrado. Tu, diamante, o teu fim has encontrado, Essa flama girando apetecida, Eu, girando uma pé endurecida, No fogo que exalou, morro abrasado. Ambos firmes, anelando chamas, Tua vida deixas, eu a morte imploro, Nas constâncias iguais, iguais nas chamas. Mas, ai, que a diferença entre nós choro, Pois acabando tu, ao fogo que amas, Eu morro, sem chegar à luz que adoro. Gregório de Matos, melhores poemas. Vamos lá? A questão 1 tem o seguinte enunciado. Julgue certos ou errados os seguintes itens, Relativos ao texto 1 e à literatura brasileira. Vamos lá? Olha, o item 1. O poema constrói-se com base na analogia Entre o eu poético e a mariposa, Para revelar o caráter paradoxal Do sentimento amoroso, Tal como sugere a primeira estrofe. O item é um item correto. O item é um item correto. Vamos lá? Voltemos à primeira estrofe. Olha ali. Ó tu, do meu amor, fiel traslado, Mariposa entre as chamas consumida. Ele diz, ó tu, fiel traslado, Fiel transposição, Fiel comparação. Traslado tem sentido de transposição, Comparação, Simile do meu amor, Mariposa entre as chamas consumida. Então, ele coloca a mariposa Como fiel traslado, Fiel imagem, transposição, Analogia do seu amor. Então, olha só. O poema constrói-se com base na analogia Entre o eu poético e a mariposa, Para revelar o caráter paradoxal, Contraditório do sentimento amoroso. Tal como sugere a primeira estrofe. Onde é que está esse sentimento contraditório? Ele diz, ó, por ser a força do amor. Ele diz, a vida, A violência do fogo me aprostrado. Nós temos um amor que leva à morte. Está aí o caráter paradoxal. Não esquece, gente. Amor é eros, é tânatos. É eros, desculpa. É vida. Em oposição a tânatos, morte. O amor, nesse caso, Que ele vive, Ou como vive a mariposa, É paradoxal. Porque é um amor que leva à morte. O item é integralmente correto. Bacana? O item é integralmente correto. Vamos ao item 2. Olha só. As três primeiras estrofes Introduzem semelhanças entre os termos da analogia. Bom, nós já vimos. Os termos da analogia são Eu, Poético e a Mariposa. Já a última estrofe Apresenta uma diferença essencial. Que sugere ser o padecimento, O sofrimento do Eu, Poético Mais intenso que o da Mariposa. Olha que bacana. As três primeiras estrofes Representam semelhanças entre os termos da analogia. Ali, ó. Tu diamante teu fim as encontrado, Essa flama girando a peitecida, Eu girando uma peia endurecida, Num fogo que exalou o amor abrazado, Ambos firmes anelando as chamas, Tua vida a deixe, Tua morte implora, Nas constâncias iguais, Iguais nas chamas. Tá aí, ó. Até aí, né? Semelhanças nessa analogia. Tanto que ele diz, Nas constâncias iguais, Iguais nas chamas. Daí, olha que bacana, gente. Olha que bacana. A última estrofe começa com a palavra mas. Uma conjunção coordenativa adversativa. Isso é pra estabelecer oposição. E a oposição vai se introduzir a diferença. Você diz, mas ai que a diferença entre nós, choro. E ali tá a diferença. Pois acabando tu ao fogo que amas, Eu morro sem chegar aos que adoram. A diferença é a seguinte, A borboleta morre. Mas morre ao aproximar-se da chama que ama. Porque, na verdade, O que se trabalha aqui é aquela imagem Da borboleta que se sente atraída pela luz. No caso agora da lamparina, da tocha, Não, da lâmpada elétrica, Naquele tempo. Aproxima-se daquela luz, daquela chama, E morre queimar. A borboleta morre. Mas morre aproximando-se do fogo que ama. E ele diz, eu morro sem chegar à luz que adoram. E o poético morre sem sequer chegar ao objeto do seu amor. O item é, portanto, também correto. Vamos lá? Vamos ao item 3. Em virtude de sua estrutura argumentativa, Que se apoia em uma intrincada e sutil, Lógica textual, O poema constitui um típico exemplo do barroco conceptista. E aqui é preciso parar e lembrar Um conteúdo de literatura. Havia no barroco duas correntes literárias distintas. No barroco literário, havia duas correntes distintas. A corrente cultista, A corrente chamada cultismo, Que caracteriza o barroco cultista, Culterano ou culto. E a corrente conceptista. O conceptismo, Que caracteriza o barroco conceptista ou conceptual. Ambas as correntes são expressões literárias do barroco. Mas elas se distinguem com base no aspecto, No plano da estrutura textual, Em que incide o maior trabalho de elaboração do escritor. Porque a literatura barroca é sempre caracterizada pelo rebuscamento, Pelo excesso de onaminação, Pela complexidade da elaboração. É como se o artista barroco quisesse impressionar o receptor da obra. Então ele manipula os elementos da composição para impressionar, deslumbrar. Produzir aquilo que o pensador alemão, Walter Benjamin, da escola de Frankfurt, Chamava de experiência estática. Estática aqui é o com X, tá? Experiência de êxtase que o barroco produz. Agora, para produzir experiência estática, Os autores tanto podem recorrer aos jogos verbais, Aos jogos de palavras, A habilidade em jogar com as palavras, Explorando sua sonoridade, Trocadilhos, duplos sentidos, Imagens visuais, Ou os jogos de ideias. Os jogos mentais. Ele pode explorar os jogos mentais. A habilidade de desenvolvimento de um raciocínio lógico. Conduzido de tal forma a levar o leitor a conclusões surpreendentes. A tendência cultista é a que valoriza os jogos verbais, Os jogos de palavras. A conceptista é que valoriza os jogos de ideias. Esse item é um item errado. O poema lido é um típico exemplo de barroco cultista. Que, aliás, é mais comum na poesia. Por quê? Ele se constrói com base numa habilidosa e engenhosa brincadeira com as palavras. As imagens visuais. Não há um raciocínio complexo. Há uma imagem de analogia criada visual, Então, na qual o poema se constrói. Bacana? O Gregório, convém lembrar, é um autor de estilo predominantemente cultista. Ainda que ele tenha alguns poemas Em que empregou técnicas conceptistas. Especialmente os seus poemas de temática religiosa. Especialmente ali, Gregório chega a empregar técnicas conceptistas. Vieira, o outro nome do barroco, é um autor predominantemente conceptista. Bacana? E olha o item 4. O conteúdo eminentemente satírico do poema Justifica a alcunha de boca do inferno atribuída a seu autor. O item é um item também errado. Também errado. O conteúdo desse poema não é satírico. Isso não é um poema de crítica à sociedade. É um poema de conteúdo lírico amoroso. A temática é o sofrimento amoroso. Bacana? Esses são os quatro primeiros itens. Questão 1. Alguém tem alguma dúvida? Ou ficou claro? Esse é um item interpretativo que faz algumas relações com literatura também. A questão 2 já trata de aspectos semânticos e estilísticos. E a questão 3, associada ao mesmo tempo, vai tratar de aspectos gramaticais, provavelmente, disso. Né? Esse recorte é comum nas provas do TBS. Vamos passar, então, à questão 2. No que aspectos semânticos e estilísticos do texto 1, julgue certos ou errados os seguintes itens. Olha o item 1. O interlocutor implícito no discurso do eu poético. Porque percebam que o discurso do eu poético tem um interlocutor que está implícito. Ele usa um tu. Tu, tu. Esse tu representa ser interlocutor implícito. O texto, Marcos, interlocutor, é, na verdade, a mulher que tu despreza, chamada maliciosamente de mariposa. O item é um item errado. O interlocutor, no caso do poema, não é a mulher. É a própria mariposa personificada a quem o meu poético dirige a palavra para estabelecer comparação entre o padecimento da mariposa e o seu padecimento amoroso. Bacana? Olha o item 2. O item de estilística. O rebuscamento característico da linguagem barroca, o seu requinte, o seu excesso de ornamentação, explicita-se no poema, torna-se explícito no poema, pela recorrência de hiperbatos. Então, vamos lá. Hiperbaton é uma figura de linguagem. Hiperbaton, no grego, significa inversão. E o hiperbaton é exatamente isso. A inversão da ordem natural dos termos da oração ou das orações do perigo. Percebam, em todas as línguas, e na língua portuguesa, igualmente, há uma ordem natural de colocação dos termos para a formal oração. No português, a ordem habitual é sujeito, verbo, objeto do verbo, seu verbo, adjunto adverbiais. Sempre que essa ordem é alterada, configura-se hiperbato. Tá? Agora, cuidado, vale a pena lembrar. Vale a pena lembrar. Existem gradações de hiperbato. Nós temos algumas inversões que são muito leves e não chegam a comprometer minimamente a compreensão. Quando eu digo, por exemplo, assim, olha, dos teus olhos eu conheço a cor. Está claro aí que houve uma inversão. O natural seria eu conheço a cor dos teus olhos. Mas, no caso, eu apenas peguei um segmento do final da estrutura, trouxe para frente, fazendo que a estrutura comece com uma preposição, que já sou estranho, mas ninguém tem dificuldade em perceber essa inversão e de entender o sentido enunciado. Esse hiperbato leve, que consiste simplesmente em você fazer um determinante para frente da estrutura, a gente chama de anástrofe. Esse hiperbato pode ser chamado de anástrofe. Agora, há hiperbatos mais intensos, há hiperbatos mais radicais, que podem, às vezes, tornar bastante comprometida a compreensão. Como, por exemplo, no caso dos versos iniciais do hino nacional brasileiro, um exemplo clássico, ouviram do Ipiranga as margens plásticas de um povo herói cobrado retumbante. E aí eu acho até curioso, porque é o hino nacional, e eu não tenho a menor dúvida de que muitos brasileiros passam a vida toda repetindo esses versos sem ter a mínima noção do que, de fato, eles significam. Porque a estrutura está, de maneira invertida. Como é que seriam esses versos colocados na ordem natural? As margens plásticas de Ipiranga, sujeito, verbo, ouviram o brado retumbante de um povo herói. É bonita a imagem, porque é uma personificação das margens por metonímia. Porque não são as margens que ouvem, mas sim as pequenas que estão nas margens. É o mesmo recurso que Drummond usa, por exemplo, quando ele escreve as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Não são as casas, provavelmente o espírito, mas as pessoas que habitam as casas. Agora, perceba, nesse caso, o hipérbato é de tal maneira violento que compromete a compreensão. E aí ele vai se chamar de sínquise. Sínquise. Então, aqui, o hipérbato leve, que não compromete a compreensão, a gente pode chamar de anástrofe. O hipérbato violento, que compromete a compreensão, a gente chama de sínquise. Mas tudo é hipérbato. Agora voltemos ao ídolo. Segundo item, o rebuscamento característico da linguagem barroca explicita-se no tema pela recorrência, uso frequente, portanto, de hipérbatos. Isso está correto. Na verdade, as estruturas vêm predominantemente invertidas. Ó tu do meu amor, fiel traslado. Ó tu, fiel traslado do meu amor. Mariposa entre as chamas consumida, pois se a força do ardor perdes a vida, pois se perdes a vida a força do ardor, a violência do fogo me aprostrada. Tu, diamante, o teu fim has encontrado. Olha, tu has encontrado o teu fim diamante. Esse verso, olha, tu, diamante, o teu fim has encontrado. Tu has encontrado o teu fim diamante. Os hipérbatos são recorrentes no poema, portanto, o item é correto. Vamos lá? 3, no verso 10, voltemos a ele, voltemos ao verso 10, no verso 10. É, verso 10 ali, ó, tu a vida deixas, eu a morte imploro. Tu, a vida deixas, eu a morte imploro. Esse é o verso 10. Olha o que se afirma. No verso 10, a relação que se estabelece entre as ideias de vida e morte configura um paradoxo. Errado. 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 A relação entre vida e morte configura uma antítese apenas. E aqui convém lembrar a distinção entre a antítese, o paradoxo e o oximoro ou oxímoro. Tá? Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, deixou? Né? Aqui convém lembrar, tá? A distinção entre a antítese antítese só um minutinho porque eu acho entre a antítese antítese opa, só só colocar aqui porque gente, antítese opa o paradoxo e o oxímoro ou oxímoro. Cuidado com essa terceira figura, cuidado com essa terceira figura porque essa figura admite, tá? Admite duas grafias, portanto, duas pronúncias. Eu tanto posso escrevê-la assim, como escrevi, sem nenhum acento, e ela deve ser lida como pro-paroxítona, quanto seria possível quanto seria possível escrevê-la com acento no e oxímoro e aí ela deve ser lida como pro-paroxítona. bacana? Então, tomem cuidado. Oxímoro ou oxímoro, ambas as grafias são corretas, ambas são dicionalizadas. Percebam, as três figuras pertencem a uma mesma família de figuras de linguagem, que são as figuras de oposição. E, na verdade, quando a gente passa da antítese pro paradoxo, do paradoxo pro-oximoro, quando a gente vai passando de uma figura mais geral para figuras mais específicas. Portanto, todo paradoxo é um caso de antítese e todo o que se mora é um caso de paradoxo. Como é que se define antítese? Antítese é a figura mais geral, ela é toda e qualquer relação entre ideias opostas. Toda e qualquer relação entre ideias opostas caracteriza antítese. Não importa o tipo de relação. Está claro? E é preciso tomar cuidado porque muitos estudantes acham que para que exista antítese é necessário encontrar antônimos. Não necessariamente. Essas ideias podem estar expressas por palavras que não são antônimas, mas que no contexto se revelam opostas. Eu sempre me lembro do início daquela canção do Caetano Veloso Onde Queres? Revolver Sou coqueiro. em que há uma antítese. Revolver e coqueiro não são antônios, mas nesse contexto que revolver e coqueiro evocam simbolicamente por metonímia, violência e paz, tranquilidade, configurando, portanto, uma antítese. Bacana? Então, toda e qualquer relação entre ideias opostas é uma antítese. O paradoxo é um tipo de antítese. O paradoxo é uma antítese em que as ideias opostas estão associadas ao mesmo referente e ao mesmo tempo, criando uma situação absurda. Então, se eu dissesse, olha, eu estou alegre, ela está triste, é uma antítese, não é paradoxo. Porque as ideias opostas estão associadas a referentes diferentes, referentes distintos, eu, ela. Se eu dissesse, hoje eu estou alegre, ontem eu estava triste, é uma antítese, mas não é um paradoxo. Porque as ideias opostas estão associadas a tempos diferentes. porque a antítese de qualquer relação entre ideias opostas basta. No paradoxo não, é preciso que elas estejam associadas ao mesmo referente, ao mesmo tempo. Bacana? Agora, se eu dissesse, eu estou alegre porque estou triste, ou eu estou alegre e triste, eu passaria a ter o paradoxo. O paradoxo dá sempre uma, cria sempre a sensação de algo que é absurdo. É o amor paradoxal, porque é amor que é vida e ao mesmo tempo leva à morte. É o mesmo sentimento e ao mesmo tempo. O oximor é um tipo de paradoxo, é o paradoxo sintético, resumido, numa única expressão, num par de palavras, substantivo e adjetivo, não necessariamente nessa ordem, que sintetizam, resumem, desculpem o paradoxo, beleza horrível, claridade escura, contentamento descontente. Seria um exemplo de oximor. Vamos lá? Segundo item, a relação entre as ideias de vida e morte ali configura paradoxo. Não configura, porque tua vida deixa, a morte implora. Essas ideias são associadas a referentes, compradão distintos, só aparecem as palavras vida e morte e têm uma composição de ideia em si, inclusive a vida, é deixar a vida, que é a mesma ideia de morrer. Há uma antítese, porque qualquer relação é uma relação entre as ideias de morte e vida ali, mas não é um paradoxo. Bacana? O item é errado. Vamos lá? Item 4. O vocábulo fogo, no verso 4, diz ali, ó, a violência do fogo me aprostrado. Né? Porque, óbvio, que esse fogo é figurado. No caso da mariposa, o fogo é concreto, é notativo, é a chama mesmo da lamparina ou da tocha de que a mariposa se aproxima, mas a violência do fogo é aprostrado, esse fogo agora é figurado. E é que se se interpreta. O vocábulo fogo está empregado com sentido metafórico para representar os efeitos do desejo amoroso não consumado. Perfeito. Perfeito. Exatamente é isso. Esse desejo amoroso não consumado que leva à morte. Bacana? Vamos, então, agora à questão 3. Questão 3 ali, ó. Com base nos aspectos gramaticais do texto 1, julgue certos ou errados os seguintes itens. Olha aqui, no verso 3, A supressão do acento gráfico, indicador da ocorrência de crase, embora alterasse o sentido original do texto, não constituiria infração as normas gramaticais da língua portuguesa curta. O item envolve um assunto recorrente nas provas que é o emprego do acento gráfico, indicador de ocorrência de crase, que é o acento grave na língua portuguesa. Vamos lá, no verso 3. O verso 3 é aquele ali, ó. Pois se a força do ardor perdes a vida. Né? Percebam? É um inferno bato aí também, né? Vamos colocar na hora direta para ficar mais fácil de analisar a estrutura. Pois se perdes a vida a força do ardor. Essa é a ordem que seria a ordem direta. Pois se perdes a vida a força do ardor. O acento gráfico indicativo de crase indica a ocorrência de crase, conforme ele diz. O que é a crase? A crase é um processo fonético. Eu tenho duas vogais iguais e só pronuncio uma. A crase é o nome da fala. O que acontece na fala. E quando esse processo ocorre envolvendo a preposição A e o artigo A ou ainda a letra A inicial dos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, a gente marca com um acento grave, que é o acento indicativo de ocorrência de crase. A gente não marca, né? Então, na verdade, às vezes eu me rito que as pessoas perguntam, professor, eu ponho o crase aqui, gente, pelo amor de Deus. Crase ninguém põe nem deixa de pôr. A crase ocorre ou não. Se ocorreu a crase nessas situações, eu marco, o que eu coloque é um acento grave indicativo da ocorrência de crase, para indicar que a crase ocorreu. E nesse caso aqui, vai dizer que esse acento gráfico indicativo da ocorrência de crase poderia ser suprimido, que iria alterar o sentido, mas não tornaria gramaticalmente incorreta. Está errado. Vamos lá, vamos analisar a estrutura? Perdes é o verbo da estrutura, o sujeito é o tu elítico, que é o tu que se refere à mariposa. Tu perdes. O verbo perder é transitivo direto, nesse caso, ele pressupõe um objeto perdido pelo sujeito, o qual se liga ao verbo sem necessidade da preposição. Tu perdes à vida. Sujeito vai ao dia direto. A força do ardor é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial ou é um advérbio ou é uma locução adverbial, ou seja, um conjunto de palavras com função adverbial. Locução adverbial é introduzida por preposição. Nesse caso, a preposição é a preposição A. Então, a preposição eu não posso dispensar porque ela é obrigatória para introduzir o adjunto adverbial. A palavra força é feminina, ela está determinada e ela deve ser seguida de artigo, eu também não posso dispensar o artigo, portanto, não há como a crase deixar de ocorrer, não há como deixar de ocorrer a crase e o acento gráfico indicativo da ocorrência de crase não poderia ser dispensado em hipótese alguma porque implicaria uma correção gramatical. Então, o item é errado, olha o que se afirma ali, opa, no verso 3, a supressão do acento grafo, indicador da ocorrência de crase, embora, embora, alterar o sentido original do texto, não constituiria infração nas normas gramaticais da língua portuguesa culta. Bacana? Ele vai constituir infração, ele não vai chegar a alterar, não é como alterar o sentido do texto, só que vai constituir alteração às normas gramaticais da língua portuguesa, exatamente o contrário. Dois, do ponto de vista sintático, da sintaxe da organização frasal, o verso 6 constitui um apóstolo. Voltemos ali. Diz ali, tu diamante, o teu fim já encontrado, verso 5, verso 6, essa flama de rango da pertecida. Vamos lembrar o que é o apóstolo? O apóstolo é um sintagma de valor substantivo que se refere a algum termo de oração com o qual mantém relação de equivalência semântica. Essa flama girando a pertecida é um apóstolo para a palavra fim. O fim é essa flama girando a pertecida, o teu fim diamante. Tu há em contato essa flama girando a pertecida, essa flama girando a pertecida, do teu fim diamante. E por isso há vírgula após o vocábulo encontrado, porque o apóstolo deve ser separado, isolado por vírgulas. Bacana? Olha, três vocábulos flama flama e fogo verso 6 e 8. Essa flama essa flama essa flama girando a pertecida, eu girando uma pertecida, no fogo que exalou, no abrazado, fogo e flama pertencem ao mesmo campo lexical, ao mesmo campo lexical. O que é um campo lexical? É um campo de vocabulário. As palavras se organizam em campos lexicais por proximidade e sentido. Então, por exemplo, sei lá, palavras como confete, serpentina, bateria, fantasia, pertencem ao mesmo campo lexical, que seria o campo lexical do carnaval. Aqui, fogo e flama pertencem ao mesmo campo lexical, que é a ideia de fogo mesmo. Bacana? Olha a questão, o item 4, desculpe, olha aí o item 4 dessa questão. Esse é um item também muito recorrente, esse tipo de item, nas provas, tá? Os verbos choro e adoro, verso 12 e 14, são empregados com idêntica transatividade. Vamos lá, ó. Mas, ai que a diferença entre nós choro, pois acabando tuar o fogo que amas, eu morro sem chegar à luz que adoro. segundo o item choro e adoro, são empregados com idêntica transitividade. E o item é um item correto. Ambos os verbos estão empregados como verbos transitivos diretos. Para ser idêntica transitividade, é isso, ó. Porque ali, ó, choro, sujeito eu, eu choro, objeto direto, choro a diferença entre nós. Cuidado, né? Porque as pessoas sempre pensam no verbo chorar como intransitivo. O verbo chorar é usado frequentemente como intransitivo, mas não se esqueçam de que a transitividade dos verbos é contextual. De vários verbos. Ela depende do contexto em que ele é empregado. e nesse caso ele foi empregado com um contexto transitivo, né? Um contexto com transitividade direta, como verbo transitivo direto. Ele equivale a lamentar. Eu choro a diferença entre nós. A esposa chora a morte do marido. E o adoro também, transitivo direto, eu mostrei chegar à luz. Que adoro, eu adoro, o objeto adorar é o que, o pronome relativo que retoma a palavra luz. Eu adoro o que, sendo que que tem como referente a palavra luz. Chegará a luz a qual adoro, que adoro. E adoro, verbo transitivo direto, sujeito elíptico, eu, objeto direto que, cujo referente é luz. Então, ambos os verbos foram empregados como verbos transitivos diretos. tomem cuidado aí com essa questão da transitividade contextual. Eu disse que é comum na prova aparecer itens que envolvem isso. Verbos usados na transitividade que não é a mais comum, mas que é correta também. Bacana? Porque alguns verbos mudam de transitividade no contexto. tem que analisar contextualmente. Bacana? Bom, terminamos as questões de 1 a 3 relativas ao texto 1, que é o texto de Gregorio de Matos. Por favor, digam-me aqui se há alguma dúvida com relação ao texto, com relação a qualquer um dos itens de qualquer uma das questões que nós já fizemos. se não houver dúvidas, nós vamos prosseguir. Deixa-me dar só um minutinho porque tem, como nós estamos, hoje a situação está um pouco artificial porque a aula é transmitida pelo YouTube e vocês estão me mandando feedback pelo YouTube. Normalmente nas aulas nós temos um aplicativo que é o Clipping Chat que em tempo mais real, sem segundos de defasagem, traz as interações de vocês. Mas hoje a gente está numa situação artificial, artificial também porque vocês não tiveram acesso prévio à prova, um acesso prévio à prova muito mais interessante porque vocês já viram aquelas questões, já tem formuladas algumas expectativas com relação aos itens. Por favor, alguém me socorra, ficou ok? Podemos prosseguir? Vamos lá? prestem atenção, então. Texto 2 para as questões 4 e 5. O primeiro texto era um texto poético, agora é um texto em prosa, não é mais exatamente um texto literário, porque a gente tem que trabalhar com diferentes tipologias textuais porque a prova do concurso é assim. é um texto de Maria Aparecida Rodrigues Fontes traído de uma obra intitulada Do Tempo Real ao Tempo Imaginário às Anacronias às Narrativas de Idosos. Vamos lá? A gente vai ser obrigado a ler porque vocês não tiveram acesso à prova anteriormente. O adulto não dispõe de tempo para evocação do passado porque entretido com as tarefas do presente desconhece o valor das remissências. O velho ao contrário debruça-se sobre o passado como alento à sua vida porque perdida a possibilidade de reprodução biológica e de produção material resta-lhe de alguma forma atividade mnemônica. O velho torna-se a memória da família, da instrução, do grupo e da sociedade. Há nesse procedimento um aspecto de cosmicidade e de retorno às experiências originárias. Assim como a experiência poética esforça-se em recordar as origens, o idoso em sua solidão e feliz recria o passado pelo desejo de recuperar o tempo e as coisas que nos fazem sentir próximos à morte quando as perdemos. O conhecimento da origem e o domínio sobre o passado confere uma espécie de domínio mágico sobre o tempo e as coisas. É como se pudéssemos elaborar uma síntese da vida. Já o esquecimento promoveria a cegueira e a ignorância e equivaleria ao sono e à morte. É através da rememoração que ocorre a libertação da obra do tempo. Isto é, existe uma necessidade de abolir o tempo, suspendê-lo, para que se possa transmitir um sentido de continuidade e de unidade do eu. Daí as recordações dos eventos isolados, os quais ganham um aspecto de eternidade com o sono. A construção desse discurso que valoriza o passado em detrimento do presente implica ainda a elevação da autoestima. O seu tempo, ou melhor, o tempo de sua juventude parece ao idoso sempre melhor do que a realidade presente em que vive. O instrumento decisivamente socializador da memória é a linguagem. Ela reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a imagem do sonho, a imagem lembrada e as imagens da vigília atual. Os dados coletivos que a língua sempre traz em si entram até mesmo num sonho, situação limite da pureza individual. De resto, as imagens do sonho não são, embora pareçam, criações puramente individuais. São representações ou símbolos sugeridos pelas situações vividas em grupo pelo sonhador. Cuidados, desejos, tensões. Relembrar o passado na conversação através da narrativa não quer dizer necessariamente trazer os fatos intactos da memória para o presente. Antes, pode significar um processo contínuo de reavaliação dos fatos. Do ponto de vista psicológico, uma diferença entre o fato vivido no passado e a sua rememoração no presente. Relembrar não é reviver, segundo a Cleavos, mas refazer, reconstruir, repensar com imagem e ideias de hoje as experiências do passado. Questão 4. Julgue certos ou errados os seguintes itens relativos às ideias e às estruturas linguísticas do texto. E tem um. A relação dos idosos com o passado é permeada pelo desejo de reconstruir com base na realidade cultural do presente as experiências já vividas, conferindo-lhes uma impressão de continuidade que funciona como alento diante da iminência da morte. o item é um item errado e esse item é muito capricioso, é aquele item com várias informações do texto, mas relacionadas de forma equivocada na construção do item. Porque, de fato, segundo o texto, a relação dos idosos com o passado é permeada pelo desejo de reconstruir as experiências já vividas conferindo-lhes uma impressão de continuidade, o que funciona como alento diante da iminência da morte está tranquilo. Mas aqui, a fala está exatamente no segmento com base na realidade cultural do presente. Não se afirma que a relação dos idosos tenha o desejo de construir com base nessa realidade cultural, ainda que na conclusão do texto, no último parágrafo, se diga que o relembrar é um processo de reavaliação dos fatos traz do presente. Mas o desejo do idoso não é reconstituir com base na realidade cultural do presente. O item é errado. Bacana? Olha o dois. Dois. Diferentemente do idoso, o adulto desconhece o valor da evocação do passado, portanto, as tarefas do presente consomem-lhe o tempo que poderia ser destinado às reminiscências. O item está correto. Ele é basicamente uma paráfrase, tá? Vamos voltar lá. É do primeiro período do texto. Diz o adulto não dispõe de tempo para a evocação do passado porque, entretido com as tarefas do presente, desconhece o valor das reminiscências. A ideia é o adulto não dispõe de tempo para a evocação do passado porque desconhece o valor das reminiscências. Então, o adulto desconhece o valor das reminiscências, portanto, não dispõe de tempo para a evocação do passado. A evocação do passado e a reminiscência é a mesma coisa. Entretido com as tarefas do presente, ele só inverte, se diz assim, cadê, 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 cadê? Diferentemente do idoso, o adulto desconhece o valor da evocação do passado, o valor das reminiscências, portanto, as tarefas do presente consome no tempo que poderia ser destinado à evocação do passado ou às reminiscências. O item é um item corretíssimo. Bacana? Olha ali o três. O desejo de recuperar o tempo e as coisas que nos fazem sentir próximos à morte quando as perdemos. Ali, a linha oito e nove. Vamos ler no contexto. Linha oito e nove. Assim como a experiência poética esforça sem recordar os oriços, o idoso e sua solidão feliz recria o passado pelo desejo de recuperar o tempo e as coisas que nos fazem sentir próximas à morte quando nós perdemos. Diz lá, ó, opa, a afirmação, não, o desejo de recuperar o tempo e as coisas que nos fazem sentir próximos à morte quando nós perdemos constitui uma das causas pelas quais o idoso em sua solidão da velhice recria o passado. Corretíssimo, corretíssimo, voltei ali, voltei ali, é, deixa lá, o idoso, olha o trecho aqui, o idoso em sua solidão de velhice recria o passado pelo desejo, pelo desejo, pelo desejo de recuperar o tempo e as coisas que nos fazem sentir próximo à morte quando nós perdemos. Aí eu vou ler esse pelo, o idoso em sua solidão de velhice recria o passado por causa do desejo de recuperar o tempo. Isso aí é um adjunto adverbial de causa do ponto de vista sintático. E, portanto, portanto, o item é correto. Tá? O desejo de recuperar o tempo e as coisas que nos fazem de próxima morte quando nós perdemos constitui uma das causas pelas quais o idoso em sua solidão de velhice recria o passado. Bacana? Item 4. A afirmação de que o esquecimento promoveria cegueira e ignorância e equivaleria ao sono e à morte linhas 11 e 12 vai de encontro ao adagio popular encontro faltou algo encontro tem algo errado ao adagio popular recordar é viver. o item é um item errado. E aqui cuidado, tá, gente? Deixa eu frisar aqui muito cuidado porque eventualmente vocês se confundem com essa expressãozinha aqui, ó. Vai de encontro A. Né? Ir de encontro A ir de encontro A F.O. É bater de frente ou seja discordar em termos de opinião. E é preciso tomar cuidado porque existe a outra expressão ir ao encontro de ir ao encontro de pense até fisicamente eu vou ao encontro de minha amiga encontrar se juntar a portanto minha argumentação é concordar ir ao encontro de concordar ir de encontro A discordar vai de encontro A discorda e a afirmação não discorda ela concorda ela vai ao encontro do adagio popular e não vai de encontro a esse adagio cuidado com essas expressões que elas aparecem eventualmente na formulação de itens da prova de língua portuguesa do TPS bacana é vamos a questão 5 com base na prescrição gramatical agora é sobre gramática prescritiva mesmo os itens julgue se as ou errados os itens que se seguem olha só na expressão alento a sua vida o acento grave indicador da ocorrência de crase é de emprego facultativo ou seja poderia ser retirado pode ser usado e pode não ser usado nesse caso não é sequer necessitar ao item porque olha por causa disso aqui nós temos aqui um pronome adjetivo possessivo feminino sua minha nossa vossa não importa qual o que acontece vamos lembrar diante dos pronomes adjetivos possessivos quaisquer o uso do artigo é opcional eu posso dizer esse é meu pai esse é o meu pai portanto também essa é minha mãe ou essa é a minha mãe eu posso usar o artigo ou não portanto se eu tenho uma preposição a e usei optei por usar o artigo ocorre a crase eu marco se optei por não usar o artigo não ocorre a crase eu não marco então eu posso dizer de isso a seu pai não usei o artigo de isso ao seu pai usei o artigo de isso de isso a sua mãe não usei o artigo portanto não ocorreu crase não põe acento nenhum ou de isso a sua mãe usando o artigo ocorreu crase coloca o acento grave indicativo da ocorrência de crase tá essa é uma das situações em que o uso do artigo é facultativo e se o uso do artigo é facultativo a crase a crase ocorre ou não pode ocorrer ou não e o entrego portanto do acento indicador do ocorrência de crase facultativa ele tá associado a opção de ter usado ou não o artigo a proposição ali você não tem como deixar de usar você pode usar ou não o artigo se eu usei o artigo ocorreu crase eu marco se eu não usei o artigo bacana é preciso tomar cuidado só nas situações em que haja paralelismo se eu usei o artigo num elemento eu uso no outro não usei um não uso no outro mas isso a gente ainda vai ver em aulas à frente tá porque na verdade eu trouxe pra essa aula zero alguns dos tópicos principais porém com um conhecimento mais básico a medida que a gente for exercitando vão voltar questões de crase situações mais complexas e aí a gente vai sedimentando algumas coisas né porque existe sim tá da minha parte uma certa consciência de gradação dos conteúdos que vão ser cobradas a complexidade desses conteúdos pra que a gente consiga né no final da aula oito fechar bem toda essa revisão bacana vocês vão perceber inclusive né que assuntos retornam sobre todas as situações que confundem que são mais complexas que os candidatos que souberás elas vão reaparecer em várias provas porque há um determinado momento né eu tenho muita experiência já acumulada com tempo em preparação de candidatos há um determinado momento que essa ficha acaba bacana mas vamos lá item dois no período compreendido entre as linhas seis e nove tá então o período entre as linhas seis e nove é esse período aqui ó deixa só assim como vai até a nove ali é esse período aqui assim como a experiência poética esforça-se recuperar as origens o idoso em sua solidão feliz recria o passado para o desejo de recuperar o tempo e as coisas que nos fazem sentir próximos à morte quando as perdemos então vamos voltar ali ao item no período compreendido nas linhas seis e nove está correta a colocação em clítica do pronome átron c em clítica ou seja colocada após o verbo na linha sete já vai voltar uma vez que não se verifica a existência de situação que justifique a próclise segundo item vamos entender está correta a colocação em clítica do c é esse pronome aqui ó da linha sete esforça deixa eu marcar aqui ó esforça-se esforça-se né aqui já sigam as perdas poéticas esforça-se em recordar as origens segundo item essa colocação em clítica está correta uma vez que não há na construção elemento que justifique a próclise e o item é errado é errado a colocação pronominal aí está incorreta foi a colocação usada no texto o texto não foi alterado ela está incorreta porque nós temos isso aqui ó assim como iniciando a oração em que aparece esse C nós temos esse assim como o assim como é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa e orações ou desculpem conjunções subordinativas quaisquer que sejam elas são conjunções subordinativas adverbiais e que classe que é ou são conjunções subordinativas integrantes conjunções subordinativas obrigam o uso da próclise então a única opção correta para a prescrição gramatical aqui seria assim como a experiência poética se esforça em recordar as origens bacana vamos lá segundo item segundo item né está correta essa colocação em clítica o item é errado ela está incorreta pois se verifica ali né contexto em que a próclise é exigida a colocação proclítica o pronome antes do verbo bacana olhem o item 3 para atender as exigências estilísticas e gramaticais da norma culta o trecho a construção desse discurso que valoriza o passado e detrimento do presente implica ainda a elevação da autoestima poderia ser assim reescrito a construção desse discurso que valoriza o passado e detrimento do presente implica ainda na elevação da autoestima vamos lá vamos ver quais foram as alterações feitas com relação ao original então vamos aí as vírgulas aqui ó o que ele o que se fez aqui ó colocaram ainda entre vírgulas colocaram ainda entre vírgulas e de fato de fato essas vírgulas embora não obrigatórias seriam estilisticamente mais interessantes pela clareza e o que se fez é introduzir aqui a preposição em ó porque lá era agora na na indica em a implica em implica na elevação da autoestima e aí tá o erro o verbo implicar implicar com esse sentido de acarretar enfim tem transitividade direta uma coisa implica outra a transitividade indireta uma coisa implica em outra embora embora usual tá intestinal tem entrevista com frequência tá em monografia de fim de curso dissertação de mestrado é incorreta para na conta tava certinho ali uma coisa implica outra então implica a elevação da autoestima e não implica na elevação da autoestima bacana item 4 seria correto substituir as vírgulas que isolam a oração embora apareçam na linha 23 por travessões vamos lá para a linha 23 do texto aqui vim só que a linha tá errada os dados corretos que a linha sempre traz esse trecho aqui linha de resto a imagem dos sonhos achei aqui é esse trecho aqui de fato as imagens dos sonhos não são embora pareçam é esse trecho de resto as imagens dos sonhos não são embora pareçam criações puramente individuais segundo o it seria correto substituir essas vírgulas essas vírgulas opa cadê a outra vírgula aqui por travessões o item é um item correto as travessões né servem para isolar estruturas intercaladas né é que poderiam ser tiradas dali né sem comprometer a clareza do que se diz de resto as imagens dos sonhos não são criações puramente individuais intercalou-se embora pareça como lá dentro é óbvio que o travessão né tem uma mudança estilística com relação a vírgula tá em termos de estilo né torna essa informação um pouco mais acessória mas seria correto do ponto de vista gramatical entregá-los bacana então seria correto substituir as vírgulas que isolam a oração embora pareçam por travessões o item está correto bacana bom agora vamos para o texto 3 novamente um texto poético que é o texto psicologia da composição do poeta João Cabral de Melo Neto né não por coincidência meu poeta preferido é um poeta é do século 20 que nós associamos a chamada terceira fase ou terceira geração do modernismo brasileiro que alguns historiadores chamam de geração de 45 ou geração do pós-guerra que é a geração de escritores que começam a projetar-se no âmbito da literatura nacional por volta de 1945 né ano que coincidiu no contexto mundial com o termo da segunda grande guerra por isso geração do pós-guerra né também possível chamá-la assim e João Cabral de Melo Neto é o nome mais significativo da poesia nessa geração ele é um poeta de estilo muito singular convém lembrar convém lembrar que ele é conhecido na literatura brasileira como um poeta engenheiro é comum referir-se a ele assim um poeta engenheiro e é curioso tá é curioso porque não sei se vocês sabem mas essa imagem de João Cabral como um poeta engenheiro foi sugerida pela própria obra do autor ela é extraída da própria obra da própria poesia de João Cabral João Cabral de Melo Neto tem um de seus livros de poemas intitulado exatamente O Engenheiro ele tem um livro de poemas intitulado O Engenheiro e nesse livro é um poema de mesmo título um poema homônimo podemos dizer em que o poeta propõe uma espécie de analogia entre o trabalho a atividade do poeta na construção do seu texto e o trabalho de um engenheiro o poeta surge representado como uma espécie de engenheiro da linguagem engenheiro das palavras a construção poética é uma engenharia verbal é uma engenharia de linguagem e é curiosíssimo porque essa imagem que o próprio João Cabral sugeriu revela-se bastante adequada para descrever o processo de composição que o poeta João Cabral de Melo Neto costuma empregar nos seus poemas quando a gente lê João Cabral de Melo Neto a gente percebe que está de fato diante de um engenheiro da linguagem ele constrói a sua poesia em torno de uma engenharia verbal esse poema que a gente vai ler psicologia da composição na verdade é um fragmento de psicologia da composição porque ele é dividido em partes em uma das suas partes ilustra de forma exemplar a ideia da engenharia poética de João Cabral o poema é excepcional vamos lê-lo olha aqui psicologia da composição não a forma encontrada como uma concha perdida nos frouxos areais como cabelos não a forma obtida em lance santo ou raro tiro nas lebres de vidro do invisível mas a forma atingida como a ponta do novelo que a tensão lenta desenrola aranha como o mais extremo desse fio frágil que se rompe ao peso sempre das mãos enormes João Cabral de Melo Neto poesia completa nós vamos completar mas antes vamos investigar alguns itens que vão nos ajudar olhem julgue certo ou errado os seguintes itens relativas às ideias estruturas linguísticas e literárias do texto e tem um a forma a que alude o eu poético porque percebam né no poema todo ele está aludindo a forma ele diz não a forma não a forma mas a forma e é legal né porque essa forma que ele alude que ele busca definir olha que que interessante ele o faz de duas maneiras ele começa tentando defini-la pela negação olha aqui ó opa ele começa tentando defini-la pela negação ó não a forma opa não a forma ele usa um dispositivo quase matemático não a forma e depois passa a definição por afirmação mas a forma olha esse mais aqui né é esse mais aí conjunção adversativa que estabelece a posição portanto agora negação afirmação é quase numa lógica engenheira ele vai definir o objeto né de análise que é a forma a partir de um dispositivo lógico matemático ele começa por meio do exercício da definição por negação que é uma das formas de definição a o que é sólido sólido é o que não é líquido sólido é o que não é gasoso e depois ele passa a definição por afirmação sólido é aquilo que tem tal propriedade bacana mas ele diz aqui a forma que a Lúdiva é poético pode ser interpretada como representativa do seu ideal estético do que ele tem como ideal artístico estético portanto seria lícito afirmar que o texto constitui um exemplo vamos lá de meta poema vamos lá esse conceitozinho aqui é importante pra gente tá é um conceito recorrente nas provas pertenção gente a gente pode chamar de metadiscurso metadiscurso todo e qualquer discurso de conteúdo metalinguístico ou seja em que se discute a própria linguagem todo discurso de conteúdo metalinguístico é um metadiscurso se esse discurso é um poema eu posso dizer portanto que ele é um metapoema se esse discurso é uma narrativa sei lá com memórias póstumas de Bras Cubas em que imagino que todos aqui já tenham lido Machado lembra ele começa algum tempo exitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim isso é se for em primeiro lugar meu nascimento ou minha morte ele começa a discutir o processo de composição daquela narrativa portanto ela é uma metanarrativa se esse discurso se dá no cinema eu posso falar em metacinema meta-teatro meta-pintura daí por exemplo uma tela sabe as meninas de Belásquez ele pinta-se mesmo pintando o quadro uma meta-pintura bacana no caso o meta-poema é um poema de conteúdo meta-linguístico o item é correto ele está discutindo qual é exatamente a forma do poema como é que se chega a essa forma não esqueçam que o título aqui inclusive é psicologia estudo da alma da composição da composição poética entender a composição ele começa a dizer não há forma assim não há forma assim na sua concepção isso não serve isso não serve mas isso agora vamos voltar ao poema que eu disse que é um engenheiro olha a simetria dessas estrofes ele diz não há forma e olha aqui depois ele diz encontrada ali ó não há forma obtida não há forma mas a forma atingida olha a estrutura gente olha a estrutura não há forma não há forma mas a forma não há forma encontrada não há forma obtida não há forma atingida então ele nega a forma encontrada nega a forma obtida para afirmar a forma atingida mas agora o que ele entende como a forma encontrada o que seria a forma encontrada o que seria o que seria a forma obtida o que seria a forma atingida para para explicar essas três ideias ele vai usar imagens comparações ou metáforas como é típico da poesia de João Cabral só que as imagens que ele cria não são imagens muito comuns costumam ser inusitadas insólitas inesperadas vamos às imagens identificar as imagens que é escolha a composição não há forma encontrada como uma concha perdida nos postos aliás a imagem aqui é essa é a concha perdida encontrada como concha perdida se a síntese da imagem opa não é aqui é se a síntese da imagem a imagem opa só um minutinho a síntese da imagem é essa da concha perdida né então não há forma encontrada como uma concha perdida depois a gente vai investigar essas imagens dele diz não há forma obtida em lançanto honrar a metáfora está ali adora essa imagem tiro nas lebres de vidro do invisível essa é a metáfora tiro nas lebres de vidro do invisível mas a forma atingida como a ponta do novembro e a outra imagem está ali ela é a ponta do novembro vira simetria então não há forma encontrada como uma concha perdida na forma obtida tiro nas lebres de vidro invisível não há forma atingida como a ponta do novembro bacana mas vamos lá por meio da metáfora olha o dois por meio da metáfora tiro nas lebres de vidro do invisível tá ele diz não há forma obtida em Lanço um torrado tiro nas lebres de vidro invisível é a metáfora que ele usa para descrever enfim explicar o que seria a forma obtida né então por meio da metáfora tiro nas lebres de vidro do invisível faz referência à perfeição da forma cuidadosamente esculpida pelo poeta o item é errado gente o item é errado é metáfora tá deixa eu dizer uma coisa a vocês porque eventualmente se cobram textos literários né com forte presença metafórica metáfora senhores metáfora é imagem imagem tem apelo visual imagem tem apelo visual então na verdade para que a gente compreenda efetivamente uma metáfora para que perceba a força de uma metáfora é necessário sempre um esforço no sentido de visualizá-la e por exemplo que uma grande dificuldade que eventualmente se tem na compreensão das imagens literárias é que o leitor não exercita a visualização da imagem ele quer ler o texto literário como se ele estivesse lendo um um texto de outra modalidade qualquer como o texto anterior que a gente lê um texto né dissertativo não é possível a imagem é fundamental então gente visualize eu tenho uma lebre lebre é um animal rápido agio imagina uma lebre correndo essa lebre pertence a um invisível ela é de um plano invisível ela não é do plano das coisas visíveis é uma lebre invisível eu vou pensar eu dou um tiro pá pá e acerto o alvo a lebre invisível é porque eu sou bom de montaria é porque eu sou bom de montaria gente com certeza não é porque aconteceu um milagre foi aquela coisa que só acontece uma vez na vida por isso que ele desaliou uma família em lance santo honrado num momento santo honrado é quase um milagre tiro na lebre de vidro invisível o tiro na lebre de vidro invisível é meio que uma elaboração estética em torno de uma imagem do coloquial tiro no escuro obtida como um tiro no escuro sem enxergar o alvo essa forma não 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 serve João Cabral essa forma não serve porque ela é resultado da sorte né por isso que ele diz olha não a forma encontrada como concha perdida não a forma resultante do acaso é por acaso que eu acho uma concha perdida não é nem difícil achar uma concha perdida na areia da praia mas é por acaso não a forma obtida em lança torrado não a forma obtida por sorte ele nega o acaso nega a sorte como componentes da composição poética ele é um engenheiro o engenheiro não pode esperar que a sua obra resulte do acaso da sorte ela resulta de um cálculo de uma consciência do processo por isso que ele vai dizer mas a forma atingida é com a ponta do novelo imagina já tiveram em mão já tiveram em mão um novelo todo embolado você precisa achar a ponta adianta puxar e contar com a casa com a sorte não a gente só vai parar esse fio passa por aqui esse passa por aqui e desenrola é resultado de um trabalho consciente de um esforço um esforço consciente a forma que ele quer não é aquela que o poeta chega por sorte ou por acaso mas aquela que resulta de um esforço consciente de elaboração a ideia é da engenharia a engenharia foi para ele construir isso aqui não é construído assim por acaso ou por sorte é uma consciência da elaboração esse poeta é excepcional mas vamos lá na última estrofe emprega-se o recurso da antítese não, nós falamos de antítese ainda há pouco né olha aí até para ver se para contrapor a fragilidade do metafórico fio e a brutalidade das mãos enormes como mais extremo desse fio frágil que se rompe ao peso sempre das mãos enormes o item é correto né olha a oposição entre a ideia de frágil a fragilidade do fio e as mãos enormes que fazem que o fio fazem que o fio se rompa a brutalidade das mãos há uma oposição de ideias e qual que é a oposição de ideias é antítese a ideia de fragilidade a ideia de brutalidade opostas aí bacana esse item 4 é muito legal depreentes da leitura do texto que o eu poético concebe a criação literária como processo interativo entre o autor a obra e seus possíveis leitores olha só depreentes da leitura do texto que o eu poético concebe ele entende a criação literária como um processo interativo entre o autor a obra e seus possíveis leitores tá certo essa ideia tá lá vamos voltar ela tá na última estrofe olha que legal agora vamos voltar pra estrutura nós vimos nós vimos né nós vimos que existe né entre as três estrofes entre as três estrofes né uma relação três primeiras estrofes desculpa uma relação de simetria entre as três primeiras estrofes existe uma relação de simetria ali ó não a forma não a forma mas a forma né e há né o emprego decimais aqui o conectivo ligando a ligando a estrutura não é isso ó deixa eu pôr uma outra cor ligando a estrutura ah então esse elemento de coesão a última estrofe quando lida aparentemente né parece solta aranha com o mais extremo desse fio frágil que se rompe ao peso sempre das mãos enormes para a companheira precisa estabelecer a relação entre ela e o restante do poema gente a atividade interpretativa é isso o que existe nessa estrofe que me permitiria quer tomar algo do poema ah ele falou em novelo aqui ó ele falou em novelo ali olha que legal falou sim novelo e agora ele fala em fio fio frágil ele usou novelo como a a ponta do novelo pra indicar a forma que ele quer o fio frágil da representação da forma atingida é a representação pro poema daí você tem outras imagens ó aranha com o mais extremo desse fio frágil que se rompe ao peso sempre das mãos enormes pensa a relação o fio representa o poema se o fio representa o poema a forma poética o texto aqui ó construído e é é muito legal tá não sei se vocês sabem se a gente parte pra etimologia da palavra texto né do texto um latim texto um é tecido gente é o mesmo radical de texto tecido historicamente um texto é um tecido fios que se entrelaçam ele vai pra etimologia mas enfim deixando de lado se o fio representa o poema o texto aranha aquela que tece o fio constrói a teia aquela desculpa que produz o fio e tece a teia constrói a teia é o poeta então a aranha tá aqui ó a imagem para o poeta né tá aranha tece o frio né ó produz o fio desculpem tece a teia que é o texto e depois vem as mãos enormes fala já virou a teia aquela coisa delicada fininha olha que teia linda na hora que você põe a mão você desmancha essas mãos enormes que representam a atividade do leitor gente que pra entender o poema precisa desamarrar o que o poeta amarrou que foi o que a gente fez aqui gente o que eu fiz com esse poema com essa questão de exercitar isso até pra mostrar sai desamarrando os fios que João Cabral amarrou a gente compreende a gente ganha compreensão mas o fio se desfaz a unidade do fio se desfaz interpretar é destecer a teia que foi tecida pelo poema essa é a consciência João Cabral né você diz olha a aranha com a estrema que você compra o peso sempre das mãos enormes é inevitável porque a compreensão né para os poema então nós temos mãos delicadas suficientemente para tocar esse fio sem que ele se rompa é a consciência de que o ler é destecer o que foi tecido então a gente volta também para a instante do texto o poema concebe a criação literária como um processo interativo entre o autor representado pela imagem da aranha né cada que eu vou fazer um processo interativo entre o autor representado pela imagem da aranha a obra representada pelo fio frágil e seus possíveis leitores são esses que vêm como nós acabamos de fazer com as nossas mãos enormes e brutas o item está certíssimo meus amigos bacana vamos a sétima julgue os itens que seguem relativas ideias estruturas linguísticas e gramaticais do texto olha só tal como se encontram empregadas as formas verbais encontrada obtida e atingida até disso aqui ó configuram uma gradação de novo uma figura de linguagem gradação em que consiste a gradação a gradação consiste numa enumeração de elementos em ordem crescente ou ordem decrescente de intensidade então existe uma mesma ideia que se enumera de maneira crescente ou decrescente então poderia ser assim ó um sussurro uma palavra um grito um grito uma palavra um sussurro eu tenho né é ordem crescente ou decrescente de emissão sonora sugeridas palavras segundo item tal como se encontram empregadas as formas verbais encontrada obtida e atingida configura uma gradação tá errado numa gradação a duas né atingida desculpa encontrada e obtida revelam formas coéticas na qual o indivíduo não tem domínio do processo em que o processo da composição é passivo e atingido um uma ideia em que o indivíduo tem domínio não há um crescimento do domínio a forma obtida não tem mais domínio não há gradação apenas uma enumeração ela não é gradativa cuidado cuidado hein cuidado é comum em provas que se coloquem enumerações que não tem essa ordenação que se afirme que é gradação para que exista gradação é necessário que exista uma ideia em ordem crescente ou decrescente de intensidade bacana olhem o item 2 seria coerente com as ideias do poema acrescentar o vocábulo sim após a conjunção mas no verso 9 galera e assim não há forma encontrada não há forma obtida mas sim a forma atingida como a ponta do novelo segundo o item seria coerente com as ideias do poema colocar esse sim aí e o item é correto porque você tem não, não mas mas sim da oposição só se tomaria mais explícita essa relação bacana o estilo de João Cabral não tem ele é bastante elíptico isso é uma característica da escrita de João Cabral mas assim caberia ali marcando de forma mais explícita a relação não há forma não há forma mas sim há forma se diz ali a substituição do vocábulo lenta no verso 12 olha que legal é deixa eu só vou voltar aqui no verso 12 aqui ó mas a forma atingida como a ponta do novelo que a tensão lenta que a tensão lenta é esse lenta aqui ó desenrola se diz ali ó vamos lá a substituição do vocábulo lenta por lentamente não alteraria o significado do texto embora ele modificasse as relações sintáticas mas a forma atingida como a ponta novelo que a tensão lenta desenrola ficaria que a tensão lentamente desenrola o item é um item errado vamos entender o que vai acontecer se a gente substituir o lenta por lentamente vamos lá da maneira como está como a ponta do novelo que a tensão lenta desenrola a tensão desenrola lenta olha só o verbo é desenrola o verbo desenrolar pressupõe um sujeito que desenrola o sujeito desenrola é atenção o verbo desenrolar pressupõe um objeto desenrolado que se liga ao sujeito sem preposição objeto direto objeto direto é o que que retoma um novelo que a ideia é a atenção desenrola o novelo lenta e o lenta se refere ao sujeito atenção lenta até concordando feminino feminino e não parte lá do sintagma do sujeito o lenta é um predicativo do sujeito e como predicativo ele indica o estado em que o sujeito se encontra no momento em que realiza a ação então do ponto de vista sintático ele é um predicativo do sujeito do ponto de vista semântico ele expressaria o estado em que em que o sujeito se encontra no momento em que realiza a ação o predicativo do sujeito sempre mostra isso o estado ou qualidade né do sujeito nesse caso como ele está com o verbo é o predicativo do sujeito com o verbo transitivo direto e não com o verbo de ligação é o estado no momento em realização o verbo de ligação é só um estado ou qualidade bacana porque predicativo do sujeito vamos lembrar ocorre obrigatoriamente quando a gente usa o verbo de ligação Pedro está lento é obrigatório mas pode acontecer com qualquer tipo de verbo nesse caso com o verbo transitivo direto atenção desenrola o novelo lenta lento é o estado se eu substituir por lentamente ele deixa de ser predicativo do sujeito lentamente é um adverbo ele se converte num adjunto adverbial e ele passa a indicar o modo como a ação é realizada e aí muito cuidado gente é super comum na prova modo e estado são coisas bem diferentes embora exista uma tendência do estudantinho confundido por isso muitos itens da prova vão pegar essa confusão quero ver só te pegar um outro exemplo que fica muito clara a coisa olha pega aqui as minhas duas vou até escrever aqui minhas duas orações vou colocar caixa alta aqui olha aqui deixa eu só colocar tudo atriz leu o poema o poema emocionada olha aqui o outro a atriz opa a atriz desculpe leu o poema emocionada emocionada da mente leu o poema emocionada no primeiro caso emocionada se refere a atriz que é o sujeito não faz parte do sujeito é um predicativo do sujeito indica o estado em que a atriz se encontrava quando realizou a ação de ler o poema no segundo caso emocionadamente se refere ao verbo adjunto adverbial de modo indica o modo com a ação que foi realizada e pensamos como nesse caso gente fica bem claro a diferença de sentido quando eu digo a atriz leu o poema emocionada a ideia é que ela estava emocionada quando ela leu ela estava lá sendo tocada mesmo tá claro as pessoas podem até nem ter percebido isso tá porque ela não quis deixar perceber mas ela estava se sentindo emocionada quando ela leu ela foi tocada pela leitura quando eu digo a atriz leu o poema emocionadamente significa que ela imprimiu emoção a leitura ela podia nem estar emocionada ela é uma atriz podia ser mas ela leu ela imprimiu a leitura de um modo emocionado ela leu de maneira emocionada são ideias diferentes funções sintáticas diferentes e sentidos portanto diferentes então é diferente do ponto de vista sintático é diferente do ponto de vista semático é a mesma coisa a atenção lenta desenrola a atenção lentamente desenrola bacana e quarto item o último itemzinho do material de hoje é as três primeiras estrofes estão ligadas por marcadores de coesão é ali as três aquelas ali ó a última estrofe porém não tem qualquer elemento coesivo que permita cancioná-las demais nós já vimos aí para interpretar de mostrar isso está errado ela tem a palavra a palavra fio que estabelece com a palavra novelo uma relação de coesão lexical não existe uma coesão gramatical marcada por uma conjunção uma coesão lexical uma coesão que se processa no âmbito do léxico do vocabulário com proximidade lexical e que é muito adequado nesse caso porque se trata de um texto poético não é preciso aquela estrutura rígida e já sabe como vocês vão ter numa prova sei lá discursiva de segunda etapa do concurso porque com certeza com certeza se estudar agora com afinco aproveitar para revisar de fato aqui vão ser aprovados no TPS bacana olha só essas eram deixa eu parar o compartilhamento agora vocês me veem melhor essas eram questões de hoje conforme eu disse tá conforme eu disse hoje nós tivemos uma situação um pouco artificial tá porque vocês não tiveram acesso a prova previamente que é o que não será o habitual né a partir da próxima semana a partir da aula 1 vocês terão tido acesso a prova insisto naquilo que eu disse para aqueles que já estão matriculados tá hoje até as 19h a prova da semana 1 tá que é a primeira semana é feita do curso essa semana é uma semana introdutória estará disponível já na plataforma então você já pode baixar pode começar a resolvê-la não precisa resolver de uma só vez se não quiserem bacana ela tá um pouco mais extensa que essa porque como vocês vão ter lido a prova antes enfim também não vai ser em textos muito longos como é necessário ler o todo aqui aqui eu tive de criar uma situação um pouco mais artificial a prova ficou um pouco mais compacta também tá inciso também aqui eu trouxe já vários assuntos que vão ser tratados é só que ainda numa primeira abordagem à medida que a gente for seguindo o curso né vocês vão perceber que essas abordagens vão se complexificar tá e aí mas mesmo há alguns itens de abordagem menos complexos são itens também possíveis e comuns tá na prova do concurso bacana é bom eu espero que os senhores tenham gostado da aula né é na aula a nossa interação na aula só voltando na aula a nossa interação fica é mais facilitada por conta da existência do aplicativo do Clipping Chat é espero que os senhores tenham gostado da aula né insisto aqueles que estão matriculados já né acessem hoje a plataforma e né confiro a prova já da semana que vem pra aqueles que porventura não se matricularam né e de fato a interesse corram porque as vagas são limitadas tá a gente precisa trabalhar com a pra falar mas é mas é trabalhar com uma quantidade relativamente limitada de vagas pra que possa fazer um 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 bom trabalho tá ok é foi um grande prazer me mande aí né o que achar da aula podem mandar sugestões né o Clipping Chat serve também pra isso servirá também pra isso tá é inclusive ao longo da 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 semana ao longo da semana né dúvidas que vão aparecendo podem ser tiradas pelo Clipping Chat bacana é foi um prazer muito grande espero vê-los todos na próxima semana né e vamos né enfrentar aí com serenidade a prova do TPS né porque pra nós isso vai ser fichinha ok foi um enorme prazer muito obrigado pela participação e vejo vocês na próxima semana até mais oi Obrigado. Obrigado.